Oh, 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 acordem, temos que compreender, temos muito o que aprender, o que fazer com as informações que vêm do além, queremos dividir e te fazer feliz, pois isso vai te ajudar, te consolar. De um lado o universo que nos ama e é fraterno, que nos oferece soluções, que nos fala de Jesus e perdão dos corações, que nos mostra na reencarnação os caminhos do progresso. Do outro lado está o inverso, os seres tristes da ilusão, que nos testa o dia inteiro, que se esconde e são traiçoeiros. São eles também nossos irmãos, mais adormecidos na matéria, que um dia virão pra luz, pois o amor é compaixão. Veja, meio de unidade é resgate, comunicação que nos traz saudades, de pessoas amadas que nos assistem lá do além. Iremos conseguir, já chegamos até aqui E hoje em dia entendemos um pouco mais do além De um lado o universo que nos ama e é fraterno Que nos oferece soluções Que nos fala de Jesus e o perdão dos corações Que nos mostra na reencarnação os caminhos do progresso Do outro lado está o inverso, os seres tristes da ilusão Que nos testa o dia inteiro, que se esconde e são tais trueiros São eles também nossos irmãos, mais adormecidos na matéria Que um dia virão pra luz, pois o amor é compaixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Da zoa do clearer, que não é o próximo É-se-se-se... É-se-se... 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 Obrigado.